Esse aqui é o meu cômodo favorito da casa. Na maior parte dos dias, eu adoro, pois posso imaginar o vidro sumindo. E eu lá fora. Eu não saio da minha casa. Pra falar a verdade, eu não saio da minha casa há 17 anos. Se eu saísse, eu provavelmente morreria. Bem, eu não quis parecer sombria. Radiadores esterilizam as minhas roupas. Eu tenho 20 blusas brancas e o meu uniforme habitual. O airlocker e um quarto selado que fica na parte da frente. Nada vaza pra dentro da casa quando a porta é aberta. Não é que eu não queira ir lá fora. É que eu não posso. Um vírus simples poderia me matar. É como se eu fosse alérgica a tudo. O que eu como, o que eu toco tem conveniências. Eu tenho imunodeficiência combinada grave. Meu sistema imunológico é uma porcaria. É horrível ficar presa dentro de casa. Bem, pelo menos eu tenho internet. Eu pratico exercícios e eu leio vários livros. Eu faço faculdade de arquitetura online. Todos os dias parecem exatamente iguais. Mas talvez hoje seja diferente. Versão Brasileira Procópio Fandam Se você tem uma doença super delicada e conveniente que sua mãe seja médica. Fui diagnosticada com essa doença muito cedo. Hoje é o meu aniversário. Estou fazendo 18 anos. O que não significa nada estando presa aqui dentro. Não precisava tirar o dia de folga. Eu sempre tiro o dia de folga. O que você quer fazer hoje? O que a gente sempre faz. Esse era o filme favorito do seu pai. Sério? Eu também gosto muito desse filme. Pode deixar que eu atendo. Fique aqui. Olá, tudo bem? A minha mãe mandou trazer aqui um bolo pra senhora. Mas eu não recomendo de jeito nenhum porque o bolo tá bem ruim. Obrigada pela gentileza, mas eu não posso aceitar. Ué, mas por que não? É complicado. Agradece a sua mãe por mim. É, a sua filha tá por aí? Não. Não está. Ah, ok. Ah, então era por isso que você queria vir entregar o bolo comigo, seu safadinho. Pode parar com isso. Larga de besteira, sua boba. Mãe, eu vou dormir. Boa noite. Ainda está de dia. Mas e o filme, filha? Fica pra outro dia. Tudo bem, Carla? Feliz aniversário. Obrigada. Eu queria muito ler esse livro. Tenho uma pequena lista de pessoas que sabem que estou viva. Minha mãe, minha enfermeira Carla e a filha dela, Rosa. Conheço ela desde que me entendo por gente. Ela trabalha aqui há 15 anos. Às vezes parece que ela está presa aqui junto comigo. Olá, meu nome é Naomi. E o seu? O meu nome é Taylor. Eu digo a mim mesma que não vou responder imediatamente quando o Taylor manda mensagem. Mas aí eu respondo. Imediatamente. E aí, o que você está fazendo? Meu trabalho para a aula de arquitetura. Você está em prisão domiciliar? Por que você acha isso? É que eu nunca estive fora de casa desde que nos mudamos. É bem mais complicado que isso. Eu sei. Legal. Eu gosto de garotas misteriosas. Espera. Você não é um fantasma ou algo do tipo, né? Ia ser muito azar se você fosse um fantasma. Meu Deus. Só você mesmo. Tenho 98% de certeza que estou viva. Então, o que foi? Foi um cara? Você está grávida? Ai, meu Deus. Eu não estou grávida. Ufa. Ainda bem. Ia ser meio estranho te chamar pra sair se você tivesse. Você tem namorado? Não e não. E você? Também não. Se passou um mês. Conversar com ele virou uma rotina. Uma rotina que eu amava. Então, você é um cara sombrio. É. Já me falaram que eu tenho uma visão ruim da vida. Entendi. Seus pais ainda estão juntos? Meu pai morreu. Então, não. Ah. Me desculpa. Me desculpa. Foi há muito tempo. Ele morreu em um acidente de carro com o meu irmão. Você não vai ao colégio. Não. Eu estou online. E por quê? Bem, eu estou doente. Ai, não. Você está morrendo? Não agora. Como assim? Bem, se eu saísse de casa, provavelmente eu morreria. Tenho imunodeficiência combinada grave. Meu corpo não consegue combater bactérias ou infecções. E tem cura. Para os tipos comuns, sim. Mas o meu tipo é raro. Ah, entenda. Você está com pena de mim? Ah, você está sentindo muita pena de mim. Não, eu não sinto pena de você. Que bom. Ei, eu queria te encontrar pessoalmente. O que tem de tão interessante aí? Nadinha de nada. Nada? Alguma coisa está fazendo você rir? Eu só vi um vídeo de gato. Eu amo vídeos de gatos. Deixa eu ver. Você não vai gostar do cachorro. Digo gato, ora cachorro. Você mente muito mal. Qual é o nome dele? Taylor. Ele podia me visitar. O quê? Claro que não. Ficou louca? E quem não estaria presa por 18 anos? Ele seria descontaminado e seria só por meia hora. Meia hora. A sua mãe nunca deixaria. Ela não precisa ficar sabendo. Eu vou pensar. Escuta só. Ele fica do lado dele e você do seu. Eu já disse o mesmo para ele. Do que você está falando? Ele está aqui. Taylor. Eu não acredito. É isso que você vai usar? Você é bem diferente do que eu imaginei que seria. É, eu sei. O pai aqui é bem mais sexy, né? Me desculpa, é que eu estou bem nervoso. Eu também estou. A princesa Naomi no seu castelo de vidro. Eu não sou princesa. Bem, eu não sou o príncipe também. É, agora mudando de assunto. Há quanto tempo você está doente? A vida toda. Se você pudesse ir para qualquer lugar, para onde você iria, princesa? Para o mar. E por quê? Bem, ele cobre aproximadamente 72% do planeta e fica a 5 quilômetros daqui. E eu nunca vi o mar. Péssima escolha. Imagino que você não saiba nadar. Bem, eu não sei. Eu ficaria muito feliz em te ensinar. Vocês se tocaram? Não. O seu rosto. No que foi? Tem algo nele? Ele está tão rosado. Você está toda apaixonada. Será que eu posso ver ele de novo? Hum, semana que vem. Quero ter certeza de que você está bem. Se passaram semanas. Na cada encontro, ficávamos mais próximos. Até que... Uau! É sempre assim? Mas nunca é assim. Tem certeza que você está bem? Sim, estou ótima. Boa noite, Naomi. Boa noite, Taylor. Não ouse a tocar nela novamente, você entendeu? Não se meta nisso, moleque! Taylor, você está bem? O quê? Naomi? O que você está fazendo aqui fora? Volta para dentro agora! Naomi! Está louca? O que faz aqui? Por que você faria algo assim? Se arrestar por um desconhecido? A não ser que ele não é um desconhecido. Você... Você tem encontrado com ele? O quê? Não. Naomi, você está bem? Não, não está nada bem. Há quanto tempo você se encontra com ele? Não vai acontecer de novo. Mãe, eu prometo. Você deveria cuidar dela. A única coisa que você deveria fazer é cuidar dela. Não vai acontecer de novo, porque a Carla está demitida. Não, mãe. Por favor, não. Isso não é você quem decide. Eu percebi uma coisa. Eu não posso mais viver desse jeito. Então eu fiz o que fiz. Querida mamãe, eu amo você. Você já sabe disso. Mas talvez eu não tenha chance de dizer isso novamente. Você é inteligente, bondosa e altruísta. Por sua causa, sobrevivi por tanto tempo. E conheci a minha pequena parte do mundo. Mas isso não basta. Não estou fazendo isso por causa do Taylor. Ou talvez esteja. Quem sabe? Não consigo mais observar a vida passar pela janela de vidro. Eu não estou escolhendo a morte. É que se eu não for, eu nunca saberei como é estar viva. Assinado, Naomi. Naomi, o que você está fazendo? Ei, você está tentando se matar. Eu estou fazendo terapia genética. Eu não queria falar nada porque eu não queria alimentar suas esperanças. O quê? O que isso quer dizer? Eu não estou mais doente. Podemos ir para onde quiser. Não, eu não posso acreditar. Volta para dentro, por favor. Alguma vez eu menti para você? Não, você nunca mentiu. Você vem comigo? E para onde? Mas é claro. Ah, vai aí. Você vem. Eu já comprei as passagens. Para onde minha princesa for e eu vou junto? Eu já comprei as passagens. Você sabia que minha mãe acredita que o amor enlouquece as pessoas? Quem sou eu para falar algo? Estou aqui no OVAI com você. Ah, então você está dizendo que está apaixonadinha por mim. Não, digo, eu... Eu te amo. Mil milhões. Naomi. Você está muito linda, Naomi. Você sabe que eu te amo. Naomi. Meu coração parou. E quando ele voltou a bater, ele tinha ido. Não, meu amor. Descansa. Você vai melhorar. Vou preparar algo para você comer. Depois, conversamos. Naomi. Você está melhor. Por favor, manda notícias. Eu estou muito preocupado com você. Você está bem, né? Eu tentei te visitar, mas a sua mãe não deixou. Eu não posso mais fazer isso. É triste saber que nunca vamos ficar juntos. E isso está me matando aos poucos. Não faça isso, Naomi. A minha vida é melhor com você nela. Mas a minha não. Não. Então, quer saber? Eu menti para você. Eu sinto pena de você. Eu sinto pena de você. Eu queria que ela falasse comigo. Eu estou tentando não te amar. Este é o meu último e-mail. Estamos nos mudando. Vamos embora enquanto meu pai está bêbado. Eu contei para a minha mãe sobre você. Ela te acha corajosa. E você me fez corajosa. Jamais irei te esquecer, Naomi. Alô, quem é? Oi. Aqui é a doutora Melissa Francis. Eu atendi você enquanto esteve no meu hospital. Eu só liguei para passar o resultado dos seus exames. E parece que seu sistema imunológico é muito fraco. Bom, eu tenho imunodeficiência combinada grave. Eu não sei. Se isso fosse verdade, não estaríamos falando nesse momento. O que aconteceu? Eu estou doente. A doutora que me atendeu acha que não. E isso aumentou as suas esperanças. Não se iluda com as palavras daquela mulher. Ela não conheceu o seu histórico. Eu sim. Onde estão os papéis, mãe? Você tem o registro de tudo. Mas não tem nada sobre a minha. E esse é G? Eles devem estar por aqui. Eu, eu... Você pegou os papéis? A minha mãe não estava bem. Acho que ela não estava bem há um bom tempo. Aqui está algumas das suas roupas. Só vou pegar porque eu quero que você vá embora. Logo depois que seu pai e seu irmão morreram, você ficou muito doente. Você ficou na emergência por três dias. E eles não conseguiram descobrir o que tinha de errado com você. Eles acharam que era algum tipo de alergia e me deram uma lista de coisas para evitar. E eu tinha certeza que era outra coisa. Eu te amo, Naomi. E eu espero que você ainda me ame. Eu sinto muito. O universo levou meu pai e meu irmão da minha mãe. Ela tinha medo de me perder. Então ela se convenceu de que eu estava doente. E eu posso entender como ela se sentiu. Mais ou menos. Eu estou tentando. Minha mãe amava o meu pai e o irmão. Eles eram o amor da vida dela. Ela me ama. Eu sou o amor da vida dela. Eu quero perdoá-la. Mas agora eu só consigo pensar em tudo o que eu perdi. Oi, Naomi. Já pensou como seria a sua vida se pudesse mudar alguma coisa? Mas se essa coisa piorasse tudo? E se melhorasse? Me desculpa por tudo. Você tem certeza que pode estar aqui? Sim. Estou onde deveria estar. Eu também. Não existe amor à primeira vista. O que existe é a pessoa certa, no momento certo. E por acaso, você estava lá. Não existe amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista.